Faz-me um servo Faz-me um servo Essas duas noites atrás, nós conversamos sobre o nosso comportamento de uns para com os outros, a maneira que desagrada a Deus e a maneira que agrada ao Senhor. Conversamos também que nós temos uma chave para um comportamento correto e essa chave é Jesus. Só que saber o que estamos fazendo de errado, saber que Jesus pode mudar a nossa vida, são coisas muito importantes. E existe mais um passo, ser um servo, a consagração. Porque eu posso ir até Jesus, eu posso pedir a Cristo perdão pelos meus pecados, posso confiar no poder de Deus que pode me transformar e vai me transformar, mas eu preciso de algo muito importante na minha vida que chama consagração. Um texto do Espírito de profecia, manuscritos 21, de 1911, diz assim, Na vida humana são feitas coisas sagradas e seculares, algumas em ramos comerciais, outras no ministério da palavra e algumas em atividades variadas. Mas quando um homem se entrega a Cristo e ama a Deus de todo coração, pensamento, alma e forças, ele serve com uma dedicação que lhe possui o ser inteiro. Reconhece ele o título de propriedade de suas faculdades e de si mesmo. Essa consagração reveste toda a sua vida de uma santidade que o torna amável, bondoso e cortês. Cada um dos seus atos é consagrado. Santidade ao Senhor é sua divisa. Ele está sob as ordens de Cristo, preparando-se para o curso superior no alto. O que é consagração? Nós, durante todos os momentos do nosso dia, nós passamos por coisas sagradas e seculares. Trabalhamos, conversamos, fazemos nossas atividades. E em meio a todo esse ramo de coisas que fazemos durante o dia, nós passamos por coisas espirituais também. E em tudo o que nós fizermos, a nossa divisa tem que ser o quê? Santidade ao Senhor. Se eu tiver consagrado o meu dia a Deus, mesmo diante de coisas seculares, eu vou estar preocupado em agradar a Deus. O verso disse que a pessoa consagrada, cada ato dessa pessoa é consagrado. E que se ela é consagrada, ela está sobre as ordens de Cristo. O que é estar sobre as ordens de Cristo? É obedecer. Para eu obedecer, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Então, eu preciso me aproximar de Cristo, como conversamos ontem. Quando eu me aproximo, então aí agora eu me consagro. E tomo posição ao lado de Cristo, para que cada ato da minha vida seja um ato de consagração. Mas vamos ver mais. A consagração faz do servo, humilde, fiel, seu representante. Aquele que não se exalta nem pensa de si mesmo mais do que deve. A vida de uma pessoa, sim, será consagrada a Deus como sacrifício vivo. E essa vida, ele aceitará, e usará, e susterá. Então, a consagração, ela faz da pessoa um servo, um trabalhador fiel, um representante de Cristo. Então, a chave para nós melhorarmos aquilo que é um defeito no nosso caráter e na nossa vida, está em você dedicar o que você é aos pés de Cristo. Ele anseia tornar os homens sábios com sua própria sabedoria, para que essa sabedoria seja exercida em seu favor. Manifesta-se por intermédio do obreiro consagrado e humilde. Não tem como nós recebermos do grande Mestre a sabedoria, se eu não tiver consagração. Se eu não tiver colocado cada ato da minha vida em conformidade com a vontade de Deus. Mantende toda a capacidade a vós confiada como sagrado tesouro para ser usado em comunicar aos outros o conhecimento e a graça recebidos. Assim, correspondereis ao desígnio para o qual Deus vô-los concedeu. O Senhor requer de nós emergirmos o próprio eu em Jesus Cristo e deixar que a glória seja toda de Deus. A gente acaba não fazendo mais nada por nós mesmos. A consagração muda a nossa vida de uma tal forma que os nossos talentos, as capacidades que Deus confiou a nós como ser humano no dia a dia da nossa vida são todas para o serviço do Senhor. E é individual. Ninguém pode fazer isso por ninguém. Eu não posso consagrar a vida de alguém. Essa pessoa precisa consagrar a própria vida. Isso é uma escolha pessoal. Não é uma escolha coletiva. É uma decisão individual. Neemias. Neemias, após exercer tão grande influência sobre o monarca persa, em cuja corte vivia e sobre seu povo em Jerusalém, em vez de atribuir louvor a seus próprios excelentes traços de caráter e a sua admirável aptidão e energia, foi honesto ao explicar o segredo de seu sucesso. Ele indicou que seu êxito devia-se à bondosa mão de Deus que estava sobre si. Aceitava a verdade de que Deus era sua salvaguarda em toda posição de influência. Para todo traço de caráter pelo qual obtinha favor, ele louvava o atuante poder de Deus. E Deus lhe deu sabedoria, pois não se exaltou a si mesmo. O Senhor lhe ensinou como utilizar da maneira mais vantajosa os dons que lhe foram confiados. E sob a supervisão dele, esses talentos se multiplicaram em outros. Nós já lemos isso aqui duas vezes. Não se exaltar a si mesmo. Isso está intimamente ligado à consagração. Manter o louvor a Deus. A gente sabe os talentos que Deus nos concedeu. Nós aqui somos pessoas diferentes. Não tem ninguém aqui igual a ninguém. A cada pessoa, Deus deu um talento especial. Algo que a gente sabe fazer da melhor forma possível. E Deus pede que esses talentos sejam usados para Ele, para a causa dEle. E o que eu estou fazendo com esses talentos? Eu estou usando para o mundo, para as coisas do mundo, ou eu uso para a causa do Senhor? E quando eu uso para a causa do Senhor, eu dou glória a Deus? Lembra que João disse, é preciso que Ele cresça e que eu desapareça? Isso é essencial. O caráter daquele que, com fé, se aproxima de Deus, testificará que o Salvador tomou posse de sua vida, tudo dirigindo, tudo penetrando. Essa pessoa continuamente perguntará, é esta a tua vontade, ó meu Salvador? O que a gente vai perguntar? É esta a tua vontade, ó meu Salvador? Ou eu vou saindo fazendo as coisas como se eu tomasse conta de tudo sozinha? Não, não pode ser assim. Eu tenho que ir à presença de Deus. Tenho que suplicar de Deus que Ele me diga o que eu devo fazer diante das situações que vão aparecer diante de mim. E isso é consagração. É preciso orar, queridos, para que a gente possa ouvir a voz atrás de nós dizendo, este é o caminho, andai por Ele. E aí as questões, os problemas, começam a ser resolvidos, modificados. Constantemente olhará para Jesus, autor e consumador de sua fé. Consultará a vontade de seu divino amigo em relação a todas as suas ações, pois sabe que nessa confiança está a sua força. Tornou um hábito erguer o coração a Deus em toda perplexidade, toda incerteza. Quem se consagra, qual é o hábito dessa pessoa? Tudo ela pergunta e leva para Jesus. Lembra o que já dissemos? Jesus é o centro. Toda pessoa consagrada, ela vai até Cristo por tudo. Ele é o centro. Jesus tem sido o centro da sua vida? Ainda dá tempo de ser. Cristo nos chama a essa consagração. Porque se nós não fizermos essa consagração, o Evangelho não tem valor para nós. Não faz sentido, queridos. Não faz sentido. Toda parcela de influência deve ser vista como um dom de Deus. A atenção da mente deve estar dirigida somente para a glória dele. Então, o senso de responsabilidade aumentará. Nossos talentos serão aplicados para aumentarem e dobrarem. As centenas de homens e mulheres que, caso tivessem uma ideia apropriada do banco celestial, iriam diligente e zelosamente empenhar-se em empregar o que possuem. Olha isso. Se a gente tivesse a noção do banco celestial, nós jamais desperdiçaríamos os dons que Deus tem nos dado. E quanto mais você trabalha para Jesus, mais você tem. Quanto mais você dá, mais você recebe. Só que não é coisas seculares. Só que não é este mundo. Um serviço amando o mundo, amando eu, amando divertimentos frívolos, faz um servo tímido, covarde, segue a Jesus de longe. O serviço feito de boa vontade e de coração a Jesus, produz uma religião radiante. Os que seguem a Cristo bem de perto, não se mostram sombrios. Em Cristo há luz, paz e alegria permanentes. Necessitamos mais de Cristo e menos do mundo. Mais de Cristo e menos do próprio eu. Quer ser feliz? Deixa tudo e segue a Cristo. Lembra do jovem rico? Ele chega para Cristo e fala para Cristo, olha, eu guardei os mandamentos, desde que eu sou pequeno. Eu cumpro tudo. Jesus disse para ele o quê? Cumpre mesmo. Mais uma coisa te falta para você ser feliz. Porque o jovem rico não se sentia salvo. Porque ele perguntou para Jesus o que ele ia fazer para ser salvo. Jesus disse, vende tudo o que você tem. Deixa o mundo. Deixa as coisas do mundo. E me segue. Ele não quis se desprender do mundo. Ele quis continuar com um serviço a meio. Um pouco com Deus, um pouco com o mundo. Qual foi o fim do jovem rico? Está lá no espírito de profecia. Sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu no cerco de Jerusalém. Pobre. Comendo fezes de pombo. Ele gastou todo o dinheiro dele comendo fezes de pombo, porque era o que tinha para comer. E ele morreu no cerco. Não vale a pena. Jesus tinha mostrado para ele o que ele tinha que fazer para ser feliz. E se ele tivesse feito, ele teria sido feliz. Consagração, queridos. Consagração da vida, dos bens, do talento que Deus nos dá. É isso que Deus espera de nós. Que o povo receba a luz assim como é apresentada na palavra de Deus. Em verdade. E haverá uma firmeza de propósito que o capacitará a permanecer ereto com independência moral entre as dificuldades e o perigo. Qual é o conselho de Deus? Fica firme. Seja fiel à palavra que você ouviu. Ao conselho de Deus. Porque aí você vai ter firmeza de propósito. Esse é o conselho de Deus. Aí você não vai ficar confuso. Sem onde pôr os pés. Sabe o que está acontecendo com o mundo religioso hoje? As pessoas não são ancoradas em lugar algum. Em parte alguma. Então quando vem as tormentas e as tempestades, qualquer vento derruba esse barco. Não tem âncora. Não tem firmeza na palavra. Não sabe o que é que Deus está pedindo. Não sabe o que é verdade. Mas Deus quer nos dar luz. Vocês receberam luz aqui durante esses dias. E Deus quer que nós sejamos ancorados em toda a luz que Ele tem feito brilhar na nossa vida. Isso é verdade. Um caráter é formado, protegido pela verdade. Um caráter que faça frente ao dia de prova diante de nós. Por mais tenebrosa que seja a pressão. Por mais severa a tribulação que o dia da preparação de Deus possa trazer. O princípio da justiça atua de dentro para o exterior e se faz perceptível. Você vai saber se o Espírito Santo estiver atuando na sua vida. Porque vai aparecer. As coisas vão mudar. Nós vamos ser novas pessoas em Cristo Jesus. E quando nós menos esperarmos, assim como foi com João. Quando ele percebeu, ele já amava tanto a Cristo que ele não era mais um filho do trovão. Consagração, queridos. Consagração para a formação de um caráter que seja firme. E faça frente aos momentos de perigo e de indecisão que nós vamos sofrer até Jesus voltar. Empregai bem o pequeno remanescente de tempo que vos resta. Tendes aquele forte apego a Deus. Aquela consagração ao seu serviço. De modo que vossa religião não vos falte em face da mais terrível perseguição. Você tem empregado? Você tem esse forte apego a Deus? O profundo amor de Deus. Tão somente susterá a alma em meio das provas que estão justamente à nossa frente. Qual é o único que vai nos sustentar? O amor de Deus. Eu queria mostrar para vocês o que aconteceu com as pessoas que receberam a mensagem de Guilherme Miller. O que essas pessoas experimentaram? Milhares foram levados a abraçar a verdade pregada por Guilherme Miller. E servos de Deus levantaram-se no espírito e virtude de Elias para proclamarem a mensagem. Semelhantes a João, o precursor de Jesus, os que pregavam esta solene mensagem sentiam-se compelidos a pôr o machado à raiz da árvore e apelar aos homens para produzir frutos dignos de arrependimento. Seu testemunho era calculado a despertar as igrejas e afetá-las poderosamente e tornar manifesto seu verdadeiro caráter. E ao repercutir a solene advertência para fugirem da ira vindoura, muitos que estavam unidos às igrejas receberam a mensagem salutar. Viram sua apostasia e com lágrimas amargas de arrependimento e profunda angústia d'alma, humilharam-se perante Deus. E repousando sobre eles o Espírito de Deus, auxiliaram a fazer, ressoar o clamor, temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Essa foi a primeira mensagem, a primeira mensagem angélica. O poder de Deus acompanhou essa mensagem. Essas pessoas que aceitaram a primeira mensagem, elas consagraram a vida delas a Deus. Elas experimentaram arrependimento de alma, humilhação de espírito, entregaram tudo o que elas tinham para a causa de Deus. E sabe o que está escrito sobre isso? Que mesmo que o evento estivesse errado, Cristo se agradou dessas pessoas, sabe por quê? Porque elas desejaram a vinda de Cristo. Elas deram tudo para que Jesus pudesse voltar logo. E eu? Agora o evento não está errado. Já foi proclamada a primeira, a segunda e agora está sendo proclamada a terceira mensagem angélica. E Deus precisa de um povo. Eu tenho me consagrado. Eu tenho dado tudo a Deus. Esta obra purificadora da alma retirou as afeições das coisas terrestres, levando-as a uma consagração nunca antes experimentada. Satanás sugere que sois impotentes e não podeis beneficiar-vos a vós mesmos. É verdade, sois impotentes, mas exaltai a Jesus diante dele. Eu tenho um Salvador ressuscitado, nele confio e ele jamais consentirá que eu seja confundido. Em seu nome eu triunfo. Ele é minha justiça e minha coroa de regozijo. Que ninguém aqui sinta que seu caso é desesperado, pois não é. Podeis ver que sois pecadores e perdidos, mas é justamente por isso que necessitais de um Salvador. Se tendes pecados a confessar, não percais tempo. Estes momentos são ouro. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9 Os que têm fome e sede de justiça serão saciados, pois Jesus o prometeu. Precioso Salvador, seus braços estão abertos para receber-nos e seu grande coração de amor espera abençoar-nos. Amém? Amém. A vida cristã não é uma vida fácil. Satanás vai nos acusar e vai apontar o dedo para nós e vai dizer que nós não podemos fazer o que Cristo pediu. Satanás fez isso lá no céu. Ele falou que a lei de Deus ninguém consegue guardar. Mas isso é mentira, porque nós cremos no poder que o nosso Salvador nos deu para fazermos tudo o que Ele nos pediu. E é nesse poder que nós devemos colocar a nossa confiança. Não em nós mesmos. Desonramos a Deus quando não saímos do escuro porão das dúvidas para o cenáculo da esperança e da fé. Basta de dúvida, queridos. Tem luz demais brilhando. Não é mais momento de ficar guardado na escuridão, num porão, sem saber o que fazer, sem saber aonde colocar o pé. Existe luz brilhando. E todo cristão sabe que o Espírito Santo tem falado ao coração. Durante esses dias que vocês estiveram aqui, golpes foram desferidos ao coração de cada um aqui. E nós compreendemos aquilo que Deus quer que a gente faça. Que nós possamos sair do porão e entrar no agrado do Senhor pela fé, crendo na palavra que Ele disse para nós. Os direitos de Jesus a nosso serviço são novos a cada dia. Por mais completa que tenha sido nossa consagração, quando nos convertemos, de nada nos valerá a menos que a renovemos dia a dia. Mas uma consagração que abrange o presente é nova, genuína e aceitável a Deus. Dia a dia. Ontem foi ontem. Hoje já passou. Nós já entramos num novo dia. Qual a sua consagração hoje? Hoje, não temos semanas e meses para lhe depor aos pés. Não nos pertence o amanhã, pois não o recebemos ainda. Hoje, porém, podemos trabalhar para Jesus. Hoje, podemos expor perante Ele nossos planos e desígnios para que os examine e aprove. Este é o dia de Deus, e vós sois seus servos assalariados. Que coisa linda! Qual é o salário da obediência? Porque o salário do pecado é a morte. A gente sabe isso de cor. Mas e o dom gratuito de Deus? É a vida eterna em Cristo Jesus. Sois servos assalariados. Hoje. Ninguém vai ser contado pelo que já fez, mas pelo que é hoje. O Evangelho é um Evangelho do presente. Não é do futuro e nem do passado. É hoje. No caminho a Cristo, na página 70, a Sra. White nos ensina a fazer uma oração. E quando a gente fala que é a Sra. White, a gente tem que ter certeza de uma coisa. Deus que falou. Quando Jesus esteve com os discípulos, eles perguntaram assim para Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou para eles o Pai Nosso, que nós sabemos de cor. E no caminho a Cristo, existe uma oração de consagração. Não sei quantos já leram. E essa oração fala justamente do Evangelho do presente. Eu gostaria de ler para vocês. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto vossa primeira tarefa. Seja vossa oração. Olha a oração. Toma-me, Senhor, para ser Teu inteiramente. Aos Teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em Teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em Ti. Esta é uma questão diária. Permita que toda a minha obra se faça em Ti. Consagração, queridos. É se colocar de joelhos toda manhã e falar, Senhor, eis o meu dia diante de mim. Eu não tenho certeza do que eu tenho que fazer. E eu gostaria muito, Senhor, que o Senhor me dissesse, em cada lugar que eu entrar, com cada pessoa que eu conversar, cada coisa que eu tiver que resolver, por favor, Pai, me auxilia. Deus me ensina o que eu devo falar, quanto eu devo gastar, o que eu devo fazer. Quem eu devo ajudar, Senhor, hoje? Para quem eu vou pregar? Nós devíamos falar de Jesus todos os dias, pelo menos para uma pessoa. Isto é uma questão diária. Temos consagração. Estamos buscando a Deus em oração. Ela continua esse verso assim. Cada manhã, consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos, para que se executem ou deixem de se executar, conforme indique sua providência. Assim, dia a dia, podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida. E assim, ela se moldará mais e mais, segundo a vida de Cristo. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Para que aflição de alma? Eu tenho Jesus. Para que ansiedade? Se eu tenho Jesus. Para que eu vou me preocupar se eu ouço a voz atrás de mim dizendo, este é o caminho, andai por ele. Isso é salvação em Cristo Jesus. Isso é o fim de toda depressão, de toda ansiedade, de toda angústia e de todos os problemas grandes demais que humanamente falando não podem se resolver. É o nosso amado Salvador. E a nossa consagração, hoje, para a glória de Deus e não para a glória humana. Que Deus seja louvado. E o meu desejo, e oro por vocês, e sempre vou me lembrar de vocês, de que toda a mensagem que for direcionada ao coração de vocês possa trazer luz, refrigério e que vocês possam se aproximar tão pertinho de Cristo e que desejem tanto que Jesus volte que Jesus não tenha mais que se demorar. Que nós possamos fazer a obra que nós devemos fazer em nós mesmos e ajudar os nossos irmãos naquilo que eles têm necessidade. Que o Senhor nos ajude e Ele já tem nos ajudado. Amém? Amém. 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 Amém.